Música 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 Agora é a segunda casa, será a maiorza da primeira Mas agora é a verdadeira, mas a mulher já fez a primeira A mulher já fez a primeira, a mulher já fez a primeira A mulher já fez a primeira, a mulher já fez a primeira Agora é a segunda casa, será a maiorza da primeira A vitória está perdida, é a verdadeira, mas a mulher já fez a primeira Quando o tempo deram, será a maiorza da primeira Mas agora é a verdadeira, mas a mulher já fez a primeira Não se volte na sua cabeça, pois, sim Não se volte na sua cabeça, pois, sim Aleluia. Amém. Aleluia